É tão natural ser fã das canções de um cantor, de uma celebridade, das obras de um escritor, dos versos de um poeta, dos papéis de um ator. O que é preciso fazer para ser idolatrado? Atuar numa novela, num filme, num seriado? Ter na rua um outdoor com seu rosto estampado? O que é preciso fazer para ser admirado? Ter na capa da revista, no jornal, ser destacado? Ter milhões de seguidores e ser bem relacionado? Quase sempre, meu povo, quase sempre há barreiras entre o ídolo e você. O palco, que é mais alto, a grade para proteger, a distância de uma imagem projetada na TV. Não é errado ser fã. Errado é endeusar. Afinal, somos iguais e se parar para pensar, viemos do mesmo canto e vamos para o mesmo lugar. É preciso ser famoso para ser ídolo de alguém? Quem tem invisibilidade consegue ir muito além. Porém, pode o invisível ser um ídolo também. Basta você reparar no que há por trás do pano. O que tem dentro da gente será sempre soberano. Por isso, antes de tudo, seja fã do ser humano. Dá para ser fã do gari que limpa sua cidade? Do porteiro que lhe trata com tanta cordialidade? Eu garanto, dá para ser fã de gente e de verdade. Basta você enxergar com os olhos na mesma altura. O professor do seu filho, o vendedor de verdura, o agricultor no campo e o doutor que busca a cura. Tantos ídolos, meu povo, tantos ídolos no mundo que passam despercebidos, dificilmente lembrados, facilmente esquecidos e por nossa ignorância, tão pouco reconhecidos. Seja bom, justo e honesto. Não faça mal a ninguém. Seja anônimo ou famoso, seja e pratique o bem para ser fã de você mesmo e ser ídolo de alguém.